Agora eu volto novamente com a Kelly Martins, porque ela tem mais informações do setor policial, mas aqui de Três Lagos. Bom dia novamente, Kelly. Oi, Israel. Bom dia novamente pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, ontem na avenida Rosário Cungro, um homem de 32 anos foi atingido por cinco disparos. Ele estava caminhando pela avenida quando um suspeito chegou em um carro e efetou diversos disparos, cinco atingiram esta vítima de 32 anos e depois disso este suspeito fugiu do local. Essa vítima foi socorrida, encaminhada para o hospital auxiliadora e a equipe médica, como já de praxe, solicitou a presença da polícia militar. Uma equipe policial foi então até o hospital auxiliadora e esta vítima relatou que ela, na verdade, foi aí vítima por conta de um homicídio que ela tinha cometido em outubro de 2021. Ou seja, este homem que foi alvejado por cinco tiros, ele confessou que ele havia praticado um homicídio aqui em Três Lagoas no mês de outubro. Não sei se todos vão se recordar do José Hilton que morreu, José Hildo Soares da Silva, de 27 anos, que foi morto no bairro Jardim das Oliveiras. Ele estava com a esposa em frente à residência, enquanto durante uma briga ele foi assassinado a facadas. Então, este que foi atingido pelos tiros ontem, confessou que foi ele que matou o José Hildo a facadas durante uma briga. E por conta de vingança, uma pessoa que seria parente do José Hildo, então, ontem, efetuou esses vários disparos aí contra ele. E essa pessoa, em seguida, fugiu. O Rodrigo de Almeida, de 32 anos, que é quem foi atingido pelos disparos, continua internado no hospital auxiliadora. Ele estava foragido do sistema prisional, porque logo após o crime do José Hildo, ele acabou preso, né, ele é réu confesso. E aí ele fugiu do sistema penitenciário. E ontem, então, ele foi encontrado aí, supostamente, pelos parentes da vítima, José Hildo, e por conta de vingança, levou aí cinco disparos, sendo dois nas pernas, dois nos braços e um no tórax. Ele continua internado no hospital auxiliadora, em estado de observação, e uma equipe policial faz essa escolta dele ali, neste hospital. O suspeito de ter efetuado os disparos, ele continua foragido até este momento, segundo a polícia militar. Mas aí, mais uma vez, nós vemos aí a criminalidade em Três Lagoas, né? Dez horas da noite, vários disparos sendo realizados ali na Avenida Rosário Congro, na área central da cidade. Nós estamos em um momento de festividade, em que a cidade, ela está com um fluxo de pessoas bem maior do que em outras épocas do ano. Muita gente transitando aí pela área central. Infelizmente, acontecendo mais uma tentativa de homicídio aqui em nossa cidade, a céu aberto, podendo aí, correndo risco de pedestres, né? Motoristas que transitam ali pela área central, serem até atingidos por esses disparos, né? Mas a polícia militar, então, está na busca deste suspeito, dessa tentativa de homicídio, na noite de ontem, na área central, na Avenida Rosário Congro.